O ano passou voando. Quando a gente se deu conta, dezembro já estava batendo na porta. Foi um 2017 difícil, com histórias que fizeram a gente se perguntar qual caminho para o bem ou para o mal está seguindo a sociedade. Foi preciso respirar fundo e seguir em frente. Muitas vezes, quando a gente desanimava, um suspiro de esperança fazia dos nossos dias mais encorajadores. A partir de agora, a região revive um ano inteiro aqui na tela do SBT Interior. Os últimos 12 meses contados em 30 minutos. Está começando a retrospectiva 2017. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, mais uma vez, as rodovias da região foram palco para a morte de quem queria chegar bem em casa depois de uma longa viagem. Acidentes envolvendo ônibus rodoviários mobilizaram a polícia e equipes de resgate. Em Mirante do Paranapanema, na região do Pontal, uma batida entre um ônibus de sacoleiros e um que transportava estudantes, matou nove pessoas e deixou mais de 40 feridos. A violência do impacto, a gente vê ali a parte da frente dos dois ônibus completamente destruída. Muitos passageiros estavam dormindo quando houve a batida. Alguns foram acordar só no hospital. Fui o primeiro passageiro a sair do ônibus. Eu achei que estava saindo pelo meu lado, estava saindo pelo outro lado, entendeu? O lado da rodovia. Então, você fica totalmente perdido. Não tem nem palavras para explicar aí, né? Eu acho só de vocês verem nos olhos da gente aí. Então, já diz tudo, né, cara? Dez meses depois, a cena parecia se repetir, só que em Parapuã, um ônibus que voltava do Paraguai com sacoleiros, perdeu o controle e atingiu a lateral de um caminhão carregado com laranjas, que via em sentido contrário. O estouro de um dos pneus do ônibus pode ter provocado o acidente. Tinha muita laranja em cima de mim, muita, e eu não conseguia pedir muito socorro da falta de ar. Aí eu vi um buraco, tirei força de onde não tinha e comecei a sair lá de dentro para poder ajudar. Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. E os acidentes não ficaram restritos às rodovias. Em Rio Preto, um avião caiu. E as três pessoas que estavam no equipamento morreram. O avião de pequeno porte caiu de nariz na piscina da casa que fica a 300 metros do aeroporto da cidade. Essas imagens feitas logo depois da queda mostram como a aeronave ficou. Segundo o corpo de bombeiros, a aeronave de pequeno porte saiu de Tangará da Serra, no Mato Grosso, e iria pousar no aeroporto aqui de Rio Preto, quando caiu no quintal da casa. Piloto e os dois passageiros morreram na hora. Em um outro acidente aéreo, o empresário político de Arassatuba, Luiz Fernando de Arruda Ramos, morreu. Ele voltava de uma fazenda em Mato Grosso. Este vídeo foi gravado minutos depois do acidente. Nele é possível ver apenas os destroços do bimotor. A aeronave pegou fogo. Nela viajavam o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos e o piloto Fábio Pinho. Os corpos das vítimas ficaram carbonizados, dificultando a identificação no local da tragédia. Luiz Fernando foi candidato à vaga de prefeito de Arassatuba no ano passado. Ele foi o segundo colocado na disputa. O acidente que o matou segue em investigação e, até agora, não teve uma conclusão. Em Presidente Prudente, um jovem de 20 anos foi morto a tiros pela polícia militar depois de arrombar e invadir o IP Mercado. Segundo a PM, os tiros foram disparados, já que o jovem tentou atropelar os policiais. No carro cravejado de balas estava o Eric Santiago, de 20 anos. Os seguranças do IP Mercado disseram aos policiais que o rapaz derrubou o portão de acesso ao estacionamento e continuou até entrar na loja, também com o carro. Num primeiro momento, acreditava-se que o alvo seria um caixa eletrônico que fica no estabelecimento. Foi então que dois PMs dispararam. Ao todo, 16 tiros atingiram o veículo. Um acertou a cabeça do rapaz. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Em São José do Rio Preto, a morte de uma professora voluntária e missionária chocou a população e a polícia. Simone de Moura Faquini Lopes tinha 31 anos. A mulher que fazia muitas ações sociais foi assassinada brutalmente por quem ela queria apenas ajudar. O crime foi nesta chácara da região norte de Rio Preto. A professora voluntária foi encontrada acorrentada na cama, seminua e com sinais de violência sexual. Segundo a polícia, a vítima foi atingida na cabeça por uma marreta e ainda teria sido asfixiada. Dois homens foram presos suspeitos do crime. Um deles, inclusive, era aluno da missionária. Ela estava ensinando o homem a ler e a escrever. Felizmente, senhora, foi um momento de loucura, né? Um problema que ela tinha falado que ia nos deixar de uma vez por todas, que não ia ir mais lá. Todo mundo dava roupa para ela, sabia que ela ajudava, né? Levava até para a igreja quando precisava. E aí a Simone adotou, adotou esse senhor para ajudar. Nunca esperava que ele seria do jeito que era ela. E a vida parece que realmente perdeu o valor, ainda mais quando a gente relembra o caso da jovem Kelly Cadamuro. Verdade, Marcela. Ela foi morta por um homem com quem marcou uma carona por meio do WhatsApp. Kelly queria apenas dividir as despesas da viagem entre Rio Preto e o interior de Minas Gerais. Mas o passageiro do carro era um homem frio e que estava disposto a matar. Na versão de Jonathan, ele teria arrastado a Kelly por vários metros, ainda amarrada e desacordada por este pasto, até chegar àquela mata e a abandonou com parte do corpo dentro de um córrego que passa por ali. Ele delineou de maneira bem detalhada cada passo dele, cada agressão, como conduziu, como carregou. Então ele teve uma participação decisiva e bem ativa nessa nossa diligência. Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, vai responder por diversos crimes, entre eles estupro e ocultação de cadáver. E o crime que mais assustou a região foi, sem dúvida, o do ataque a uma empresa de valores em Aracatuba. Em uma ação cinematográfica, criminosos provocaram pânico numa cidade inteira. O alvo dos bandidos foi a empresa de valores que ficava no bairro Santana, região central de Aracatuba. A ação, muito bem planejada, mostra que a quadrilha era especializada nesse tipo de assalto. Os bandidos chegaram a interditar a rodovia Marechal Rondon para impedir o acesso à cidade. Um policial que estava de folga foi morto. E se a rotina dos moradores mudou depois do assalto, a da polícia militar não foi diferente. É que, segundo as investigações, os bandidos tinham informações privilegiadas sobre o trabalho da polícia. No dia do assalto, os criminosos colocaram fogo em dois caminhões, nas esquinas do quartel, para impedir a passagem de viaturas. Eles também danificaram a rede elétrica e cortaram a comunicação do serviço de emergência, para evitar que os moradores pedissem ajuda. Nós estamos vivendo no mundo do medo aqui. As investigações apontaram que a quadrilha ficou em um rancho para planejar todo o crime, e que depois teria fugido para outro estado. Alguns suspeitos de envolvimento em um outro crime semelhante, registrado em Minas Gerais, foram presos. É que os casos podem ter relação, mas até agora o crime cinematográfico ainda não foi totalmente esclarecido. E a retrospectiva 2017 vai para o intervalo, Andréia. É, e na volta, nossos repórteres contam quais foram as coberturas jornalísticas que mais marcaram o ano deles. É rapidinho.